Indescritível Tantos olhares, lugares que você quer O mesmo que é de mim Você vai dentro de uma taça Já faz de mim Eu estou sendo uma dança Falando com a palavra Para o trânsito Para o trânsito Já não se agraia Já não se agraia E vai ser Toma um barato Toma um barato Só que eu não sei Vamos dar a foto O mesmo que eu não sei Vai ser Em mim Tá Você vai dentro de uma tua taça E م E aí Não há nada, não há nada, mas não tem tudo, não tem nada Não há nada, não tem nada Se quiser viver é uma nada, não tem nada Mas tem que saber, não tem nada Sim, Deus que te ver Nantos olhos, lugares que você quer Bom, para o que você quer de mim? Só vai ter de uma taça, até a praia Chão, 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 chão Passa a palavra para o trono, eu tô lá E agora te agraia, para a minha mãe vai crescer Vamos para o outro, todo mundo só Vamos para o outro, vamos para o outro Vamos para o outro, se quiser me der Vamos para o outro, vamos para o outro 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 Tchau, tchau